E olha só pessoal, em Aracatuba foi inaugurada hoje a UBS do bairro Pedro Perri na zona sul da cidade. Todos os pacientes que eram atendidos na UBS do bairro São João, fechada nesta semana, devem procurar a partir de segunda-feira o atendimento no novo espaço. No local serão oferecidos serviços básicos como consultas e exames. A UBS do Pedro Perri fica na rua Negecuri 520. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite.